Ei, família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A gente não pode gritar. Por quê? As duas crianças dormem. Ai, Jesus. Mas como vocês viram aí, no título desse vídeo, decidimos o aniversário do Théu. E como vocês amam saber de tudo, a gente vai compartilhar tudo. E aí, gente, acabamos de chegar... O do... Tô com a roupa aberta, meu Deus. Eu sentei aqui na frente agora. Gente, eu sentei aqui na frente agora para amamentar esse serzinho. E aí, enquanto a gente ficou aqui parada amamentando, que a gente está em frente, o local da festa. O outro serzinho que veio conhecer, apagou. Tadinho, ele está todo bobo, porque ele falou, nós vamos lá, vamos mostrar o salão para vocês. Se você der o ok, a gente fecha a festa. Ele está todo bobo aí dormindo. Ai, gente, tadinho. Estava ansioso. E aí, só que a gente passou no correio primeiro, então demorou. E ainda parou aqui. Então, 20 minutos amamentando. Então, ele não viu. E tem várias situações aí que nós vamos explicar depois em casa com mais calma. A data do aniversário vai ter uma alteraçãozinha. Algumas situações que vocês vão ficar sabendo agora nesse vídeo. Mas antes de tudo, não esquece, não. Já deixa o like aí que é muito importante para essa família que só está crescendo. Se é novo por aqui, se inscreve, vem fazer parte da família. E bora para o vídeo. Bom, eles autorizaram que a gente colocasse o carro lá dentro, porque está chovendo com essa criançada aqui. E é o mesmo local, né, Marta? Do chá... Do chá de regulação. Do Javi. Chá de regulação do Javi? Não, meu chá de regulação. É, do Javi, ué, a gente revelou que era o Javi, que era o Javi, né? Bora lá. Mas esse tem uma tiradeira dele também. O Teu acordou. O outro aqui também, ó. E aí, Teu? Você vai ter que dar um rolê aí para ver se você aprova, cara. Vai lá. E aí, meu filho? O Teu vai fazer um test drive aqui. E aí? O que você achou? Aí, sobe nesse aí, Teu. Saquei lá, ó. Por lá, não é que sobe? É. Ih, rapaz. Teve que parar ali, ó. Só para ele... E aí, Teu? Está aprovado? Tá. Tá? Eu ainda quero brincar aqui. Pode brincar, passa por lá, ó. Para você ver o outro. Olha lá, ó. Tem um túnel aqui, ó. Por aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Vai ali, ó. Papai, aqui está mais legal. Tá? Então vai lá, pula. Você já escorregou ou não escorrega? Não, ainda não. Vai, pula. Pula aqui? É. Quando... Olha que legal, gente. Quando... Vocês lembram que o Chá Revelação foi aqui? Ainda não tinha esses brinquedos aqui, não. Muito legal, né? Ficou maneiro, né? E não ocupou espaço, né? E a Marta nem explicou ainda, mas nós optamos por aqui, gente, porque aqui, ó, no Vila Veta tem um camarim, então vai ser um local, olha só que bacana, que dá para a gente trazer o Javi e uma pessoa ficar aqui com ele, porque aí fica mais fácil a Marta vir amamentar, né? Curtir a festa, porque se ele fica em casa, vai ter que ficar indo, voltando, com preocupação também. Aqui a gente sabe que o Javi vai poder ficar aqui com alguém, toda hora alguém reveza, vem aqui, e ele também não fica ali na muvuca da festa, né? Bem bacana, né? Então agora a gente está com sério problema de levar essa criança embora. Pois é. Partiu, Théo. Bom, chegamos em casa. Bom dia. O humor melhorou, né, meu filho? Uhum. Porque ele está morrendo de sono lá ainda, não queria ir embora, com muito custo ver ele ir embora, mas também, né, meu filho? É. Está aprovado? É. Está aprovado o lugar da sua festa? Do jeito que você queria? Do jeito que você queria? Vai brincar muito? Vai ser do Pidermax. Ai, meu Deus, cada hora ele fala um tema, gente, vocês não vão entender. É porque agora eu gosto, porque agora eu gosto de Pidermax. Ele já falou Homem-Aranha, Vingadores, né, que seriam todos os heróis juntos. Estou doido para comer aquele bolinho muito bom. Outro tema que também era cogitado, games, né, Théo? Que ele gosta de vários games, seriam vários games juntos, que é Roblox. É, Mario Bros., Sonic, né, Minecraft. E, gente, cada hora ele fala um, como que eu fecho? Eu preciso ir lá assinar o contrato. Ela vai ir lá, não, né? Agora ela vai me mandar via WhatsApp. E essa criança não decide o tema. Ela viu lá, eles estavam arrumando uma peça do PJ Masks e ele viu lá. Mas o olhinho dele está enxadinho, está com alergia, né, meu filho? É. É. Acho que você está olhando para cá, meu filho. Mas, pessoal, deixem dicas aí, né, Théo? De tema. Vai que o Théo gosta de outro tema. Oi! Ai, meu Deus. O Marcos está lá no quarto trocando o Javi, que está chorando, fez xixi. E nós estamos aqui. Me chamou, pedindo ajuda. Ai, acabou. Eu quero perguntar qual o lenço eu usaria, esse aqui mesmo, né? Pode. É porque acabou, ó. Acabou o lencinho de recém-nascido dele, gente. A gente não foi na Marcos, esqueceu da farmácia. Misericórdia. Vai ter que ser. Ou deixa para amanhã. Amanhã tem que sair, cara. Senta para ir lá no prédio. Ui, Jesus. A gente falou assim. Nossa, você acendeu o vaso escuro. Ui! Vamos no correio. A gente foi no correio. Vamos no... Lá no salão. E vamos na farmácia. A gente sempre esquece alguma coisa. Ô, meu Deus. Ainda levou as coisas. Acabou um monte de coisa aqui. Acabou o algodão. Oi, saúde. Estava estrelando porque estava de xixi, né, meu amor? Lindo. Bom, gente. Mas, continuando aqui o que eu estava falando. Por que que nós escolhemos lá? Primeiro que, obviamente, a gente gostou muito, né? Nossa, a revelação foi lá. Não sei se vocês lembram. Só que eles mudaram, né? Agora eles estão com esse brinquedo. Uma coisa... Lá é uma pegada mais lúdica, né? Então, assim, não é igual as outras casas de festa. Que é mais games. Esses brinquedos eletrônicos de rodar e tal. Mas, enfim. Mas o principal motivo, por conta do camarim que tem lá, né? Então, um espaço reservado, privado, né? Então, eu consigo... Por quê? Eu estava muito preocupada, né, com essa festa do Teu. Que, na verdade... Você falou que a gente é de um mês? Acho que eu falei. Falei, falei. Gente... Não, eu falei que a gente ia mudar a data, mas não foi um mês. Então, por que que eu estava preocupada com a festa do Teu? A festa do Teu já é agora... O aniversário do Teu já é agora dia 24 de janeiro. Né? Daqui a 15 dias? 15 dias. E o Ravi vai ter, tipo, um mês só. Então, assim, zero condições, gente. Ele ainda é muito novinho, perigoso, né? Pra ele ficar exposto. Com dois meses já não é legal, né? O ideal é só... A pediatra indica sair só depois de três meses. Que são todas as vacinas e tal. Então, com um mês era impossível. Devido a nossa rotina de recém-nascido. Devido... Né? Aí eu já não iria levar ele mesmo. Então, tipo assim, devido a deixar ele em casa. Enfim. Né? Então, a gente pensou. A melhor ideia que a gente teve, né? Foi atrasar um mês o aniversário do Teu. Porque vai ficar muito mais tranquilo pra gente, né? Então, atrasamos um mês. O aniversário dele não vai ser agora 24 de janeiro. Vai ser vinte e pouquinhos de fevereiro. Vinte e pouquinhos de fevereiro. E... Daí a gente vai conseguir resolver tudo com calma, né? Até porque tem questão de lembrancinha ainda pra chegar e tal. E... E o Javi vai estar com dois meses. Ainda assim, ele não vai participar da festa. Eu falei isso lá no Instagram. Muita gente perguntou o porquê. E... Por quê, gente? Dois meses ainda é arriscado. E eu como, por exemplo, mãe... De aniversariante. Vamos supor, se eu fosse como convidada numa festa, ok. Os convidados todos não iriam nos conhecer. A gente ia ficar sentadinho lá, né? Uma coisa mais privada. Mas como mãe de aniversariante. E o Javi sendo um bebê novinho. É óbvio, né? É natural das pessoas quererem, né? Conhecer e tal. E realmente isso é super legal. Mas, infelizmente... Oi. Acabei de ganhar aqui. Ai, meu Deus. Com 40 reais. Eu tô jogando aqui. A criança no colo e tá ele jogando. Olha aqui. Quanto se fez? Eu fiz 40 reais 6x. 240 reais. Você continuou 40 reais e fez 240 reais. Ai, gente. Ele fica todo feliz. Ele vem aqui, dá uns gritos dentro de casa e vem me contar. Mas só continua o meu raciocínio. Então, assim. A gente super entende, né? É um carinho das pessoas. Quererem, né? Demonstrar. Conhecer e tal. Mas é arriscado pra um bebê de dois meses. Por exemplo. A festa vai ser pequena. Vai ser pra 60 convidados só. Mas, assim. Ele tá em contato com 60 pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas vão entender também. Então, só pra complementar. Então, por que a gente escolheu lá também, né? Obviamente, por ser um lugar que a gente gosta. Mas também por ter esse espaço fechado. Esse camarim. Que eu consigo deixar o Javi lá. Com uma pessoa, né? No caso. Uma pessoa de minha confiança. Cuidando dele lá. E sempre que eu... Por exemplo. Se ele chorar. Se eu precisar amamentar. Eu consigo ir ali. E eu tô ali na festa. Porque antes a gente não tinha lembrado dessa opção. Então, a ideia era deixar ele em casa com essa pessoa. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia até levar ele na festa nos primeiros 10 minutos. Pra fazer uma foto com o irmão e tal. E depois eu ia dar um mamar bem reforçado. Ia mandar ele pra casa com essa pessoa. E aí, no meio da festa. No intervalo. Eu ia vir em casa. Eu ia sair da festa. Porque, assim. É o momento do Theo. A gente precisa curtir com ele também, sabe? Então, eu ia vir em casa. Ia amamentar. Ia tentar tirar leite pra deixar. Mas, eu fiquei preocupada ainda. Porque vai que ele se irrita. Começa a chorar. E aí, ninguém consegue acalmar ele. Até eu chegar aqui. Enfim. Sair da festa. Me deslocar. Então, lá já tem desse lugar. Perfeito. Sabe? Ele vai ficar quietinho lá. Qualquer coisa eu corro lá. Amamento. E tá tudo certo. Tudo resolvido. Ele não vai ficar muito exposto, né? Acaba sendo mais tranquilo. Menos, assim, perigoso. Porque a gente, querendo ou não, é um bebê, né? Um recém-nascido. E a gente tá num momento que a gente também não pode. Já tem os ciúmes que a gente tá lidando com o Theo. Então, é uma festa que ele vem pedindo muito. Então, a gente não tem como deixar de fazer. E é cinco anos, né, gente? Então, não tem como deixar de fazer por conta do momento que a gente tá vivendo. A gente tem o quê? Que se adaptar às situações, entendeu? Até porque ele ia associar a não ter a festa dele com a chegada do irmão. E ia piorar a situação aqui em casa que a gente tá vivendo da crise dos ciúmes. Então, é isso. Só pra explicar pra vocês mais ou menos aí. Falei, falei demais. Mas o porquê de a gente tá resolvendo dessa forma a festa do Theo. Adiar, procurar um lugar adaptado. Eu acho que quem é mãe aí de dois, tem bebê recém-nascido, vai me entender. Meu Deus do céu, gente. Só quer saber de mamar hoje. Ele tá com uma cólicazinha chata. E aí, tá jogando ainda? Tava, né? Tava. Deixa eu pegar ainda aí. Oh, filho. Bom, meu povo. Enquanto a Marta dá uma masinha pro Javi. Vou mostrar pra vocês aqui que eu tava jogando. Eu deixei 6,242. O joguinho que eu jogo é esse aqui, ó. Fieri Bot. Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu já aprendi uma estratégia. Tenho ensinado. Tenho ganhado muito dinheiro. E a galera também, os seguidores também. Essa estratégia é como funciona. Você pode apostar com o valor mínimo de R$1,00, beleza? Então, você escolhe um valor pra seu mínimo. Exemplo. Se você tiver com R$20,00, que é o inicial, você joga R$1,00, tá? Não tem como mais que isso. E a cada dois erros seguidos, você dobra, no caso aqui, pra R$2,00, certo? Eu vou deixar o link desse joguinho também fixado nos comentários, se você ainda não tem o cadastro, o cadastro é grátis. Você só tem que botar R$20,00 pra começar. E esses R$20,00 são seus pra você fazer suas apostas, tá? Se você não tem dinheiro, valor, for comprometer o seu orçamento aí, por favor, não jogue, tá? Não use dinheiro comprometido, porque isso aqui é um joguinho que você pode ganhar ou perder. Mas tem muita gente ganhando. Eu vou deixar na tela aí também, depois, uns depoimentos de uma galera que tem ganho. Eu, como eu tô com a banca alta aqui, eu vou fazer com R$20,00 o meu mínimo, tá? Então, eu vou brincar entre R$20,00 e R$40,00. E daí, você aperta aqui, que vai sair o... Ixi, acho que tô sem internet. Eita, deixa eu mudar a internet pro 3G aqui. Ixi, com certeza tô sem internet, mas vamos lá. Pera aí. Falha nossa, mas vamos lá. Vou botar R$20,00 aqui. Bom, vamos ver se agora melhorou, porque, nossa, tem chovido, olha só. Não sei como é que tá a cidade de vocês, mas aqui tá chovendo o dia inteiro. A internet, o Wi-Fi, 3G, tá tudo ruim. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Olha lá. O que eu considero o erro? Isso aqui é um erro. Por quê? Multiplicador 0,10. Se eu botei R$20,00, eu não ganhei nada. A partir de R$2,50, já é vitória. Então, conto aqui. Um erro. Sempre contando o erro, tá, meu povo? Ó, mais uma vez. Dois erros, ó. Não acertei nada. Aí, eu dobro pra R$20,00 e vamos lá. Errei. Volto pra R$20,00. Acertei. Acertei. Eu reseto. Não conto, né, não pulo pra segunda. Eu vou de novo, ó. Se errar, eu conto um erro. Olha, já deu dois acertos. Já ganhei R$140,00, ó. Então, reseto. Vamos de novo. Nossa senhora. De novo R$140,00. Vocês estão vendo aí, hein? Ao vivo, só R$5,31. Mas, enfim, mais uma vez. Um erro, tá? Vamos de novo. Dois erros. Beleza? Dois erros consecutivos. Dobro. Isso aqui você pode estar fazendo com R$1,00 e R$2,00. Obviamente, você vai ganhar menos. Olha lá. Mais R$140,00. Você vai ganhar menos dinheiro. Porém, devagarzinho, você vai subindo. Depois que você subir sua banca... É uma dica que eu dou também. Faz R$100,00. Saca. Depois você coloca R$20,00 pra começar de novo. E nunca coloque mais que R$20,00 pra iniciar, tá? Vamos lá. De novo. De novo, acertei R$50,00. Nossa, tá bom agora, hein? Um erro. Dois erros. Vamos usar R$40,00. Essa alternância é boa porque pode ser que você cate um 7x com R$40,00, que é o dobro, né? Então, facilita muito. Mais um erro. Conto aqui. Dois erros. Vamos usar R$40,00, que é o dobro. Boa. R$100,00. Olha lá. 6,482. Eu tava com 6,200, não era isso? Eu vou tentar deixar 6,500. Vamos voltar aqui pro 20. Um erro. Dois erros. Vocês veem que no 40, mesmo acertando, eu já volto pro 20, né? Errei no 40, volto ao 20. Tudo de novo. Um erro. Acertou. Reseto. Um erro. Sempre contando os erros, galera. Esqueçam os acertos. Contem os erros. Dois erros. Dobrei. Vamos de novo. Olha lá. Acertei de novo. Quase 6,500. Vamos voltar pro 20, sem sede ao pote. Eu podia continuar com 40, mas não. Olha lá. Bati. 5, 5, 6,546. Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês. Se eu tivesse com apenas R$20,00 aqui e a gente fosse jogar com R$1,00, tá? Finge que eu tenho aqui R$46,00 só. R$1,00. Mesmo sistema, meu povo. Um erro. Acertei. Ganhei R$2,50. Reseto. De novo. Não mudo, tá? Um erro. Dois erros. Vamos a R$2,00, que é o dobro de um, né? Um erro. Não foi. Volto a um. Erro. Erro. Dobrei. Acertei. R$5,00. Volto a um. E assim você vai infinitamente. Um erro. Acertou. Continuo. Reseto. Toda vez que acertar, você reseta a contagem. Dois erros. Vamos a dois. Errou. Vamos a um. Beleza. Um erro. Dois erros. Vamos a dois. Acertei. R$7,00. Vamos a um de novo. E você vai lá. Acertei de novo. Reseto. Acertei de novo. Reseto. Acertei de novo. Reseto. Já subi a banca. Eu estava com 46, se não me engano. Errei. Um erro. Dois erros. Vamos a dois. Errei. Vamos a um. E assim vai. Devagarzinho você vai subindo. Um erro. O Javi está chorando ali. Dois erros. Vamos a dois. Beleza. R$7,00. Volto no um. Sem sede ao pote. Você cai um pouquinho e sobe um pouquinho. E assim vai. Dois erros. Vamos a dois. Olha lá. R$7,00. Já estou R$53,00. Vamos lá. Devagarzinho. Acertei. Continuo o reseto. Acertei de novo. Olha. Eu estava com R$46,00. Vocês lembram? De R$1,00 em R$1,00 eu já estou com R$56,00. Ou seja, subir R$10,00. Vai demorar um pouco mais? Vai demorar um pouco mais. Porém, você vai subir sem risco. Bom, e é isso. Vocês viram aí que devagarzinho dá para subir. Nesse sistema você não tem tanta chance de perder o seu dinheiro, de gastar a sua banca. Você vai descer, mas você sobe. E quando você dobra, se cai no 7x, cara, o que tem de gente batendo 60x, para você ter ideia. Se você bater 60x com R$2,00, você vai ganhar R$120,00. R$120,00 já consegue sacar na hora via Pix, cara, sua conta. Eu vou deixar o joguinho nos comentários fixado. Aí está no primeiro comentário o link. É só você clicar. Cadastro é grátis. E você coloca R$20,00 para iniciar. Não coloque R$50,00, porque eles oferecem uns bônus lá. Eu não acho legal. Porque quando você pega bônus, eles te obrigam a jogar um valor lá, X, em dinheiro. Então, assim, com R$20,00 você ganhou R$100,00. Já consegue sacar na hora. Beleza? Está fixado nos comentários. Para quem quiser jogar, vai lá no meu Instagram. Também que nos destaques tem tudo ensinando, passo a passo. E é isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo, que está chegando o aniversário do Téo. Tchau, tchau.